Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá diretamente aí para os vídeos, para os jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro do final de semana, fazer um vídeo naquele formato ali um pouquinho mais rápido do que o normal, só me achar aqui né, que eu tô perdido, pronto. Bom, bastante jogo hein, vamos lá, o Grêmio enfrenta o Inter, o Grêmio tá naquela draga que todo mundo sabe né, nada melhor do que se reerguer num clássico diante do Internacional, dá uma olhada na posição do Grêmio na tabela meu irmão, o Grêmio é o último lugar com dois pontos somados e o Inter aí no 14º lugar. Cara, eu vejo o Grêmio desesperado partindo para cima do Grêmio e o Grêmio desesperado partindo para cima do Inter, o Grêmio para sair dessa urucubaca e o Internacional se ganhar enterra o Grêmio né, enterra o Grêmio. Então, eu não vou fazer nada sinceramente no pré-game, eu acho que esse menos 0,25 ele tá bem ajustadinho tá, eu não faria nada nesse momento que não esperaria. O Palmeiras recebe o Santos, é um clássico né, o Santos vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras é o líder do campeonato, com quatro vitórias seguidas. Esse jogo cara, ele tá, pra mim, tá com muito cara de under. Eu acho que o Santos vem, mesmo ali com o Diniz, que gosta de jogar futebol né, com a bola no pé, eu acho que é um jogo mais pra under do que pra over. Eu não vejo o Santos se expondo tanto diante do Palmeiras assim não. Pra mim, vai bater esse menos 2,25 aqui tá, e a odd é boa. Na mod de 1,99 nesse momento pela Cing 2. Então, minha aposta seria essa. Eu não coloquei nenhuma aposta ainda, tá? Eu tô esperando um pouco mais próximo do jogo, porque o mercado tá se mexendo muito. Você vê que eu não tenho nenhum position em nenhum jogo ainda. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Bragantino, eu acho que o Atlético Paranaense vai pagar o pato da surpresa que o Bragantino teve na última rodada. Eu acho que esse mais 0,25 do Bragantino pagando 1,81 pela Penta 88, aqui via Panther Place, tem bastante valor. Aproveitando, você que não tem conta na Panther Place, largue a mão, hein, meu? Panther Place agora tem depósitos automáticos. Você vai lá na Pay for Fall, vai por Pix, você não precisa falar com ninguém mais, nenhum subagente, nem comigo, nem com a minha equipe. No teu próprio painel, você clica ali e faz o depósito. É absurdo, absurdo. O Panther Place colocou uma funcionalidade muito 10. Quem não tem conta ainda, faz, porque tá valendo a pena, hein, meu? Voltando aqui depois do Merchan, o América enfrenta o Galo. Vai dar Galo, eu acho. Vai dar Galo, é um clássico, ok, mas o Atlético Paranaense é bem superior, vive um bom momento, né, um momento de confiança, e o Galo vem pra ganhar o jogo. Esse menos 0,25 pagando 1,76, pra mim, tem valor no Galo. Minha aposta vai entrar já já aqui. O Sport Recife vai enfrentar o Fluminense. Aqui eu acho que tá justinho, né, mais 0,25 pro Sport, menos 0,25 pro Flu. Um pequeno favoritismo pro Fluminense, tá justo. São Paulo e Bahia, São Paulo menos 0,50 contra o Bahia. Jogo bom, hein, jogo bom, jogo pra ambas marcam, na minha opinião. Ambas marcam nesse jogo pagando, vamos ver aqui. Desculpa, eu perdi um pouquinho aqui. Pagando, aqui, ó. 2,007, pagando bem, pagando alto. Pra mim, o São Paulo vai fazer e vai levar gols do Bahia, aí, tipo, do Bahia é bem chato mesmo. Não sei se vai ganhar o São Paulo, mas eu vejo ambas marcam. Juventude vai enfrentar o Atlético Goianiense, DNB, justo. Também nada a se fazer, aí, coloquei no meu sistema de fair line e deu o DNB também. Cara, aqui nós temos a incógnita da rodada. Por quê? O Flamengo tá de menos 1,75 contra a Chape. Eu tenho muita vontade de fazer o Flamengo com menos 2. Pagando alto. O Flamengo com menos 2 pagando quanto aqui? Pagando 2,35. Eu tenho vontade de fazer isso. Porque eu acho que a Chapecoense é muito inferior ao Flamengo. Muito, mas muito. O Flamengo pode fazer 5x0 nesse jogo. Tranquilamente. Só que tem que querer jogar. E eu não sei até que ponto que os jogadores do Flamengo estão querendo jogar futebol. Pra ser bem sincero, não sei. Não sei se já não tá rolando um tititi, tititi com o Rogério Ceni. Não sei o que tá pegando lá, mas eu acho que o Flamengo tem tudo pra ganhar bem aqui da Chape. Eu não vou me meter por enquanto, tá? Eu vou segurar um pouquinho pra ver o começo do jogo, ver o que acontece. Mas se o Flamengo quiser jogar, vai ganhar bem. Se o Flamengo é de sacanagem, a gente sabe o que vai acontecer. Tá? Cuiabá em frente ao Ceará. Cuiabá e Ceará pra mim também, DNB, tá bem ajustado. Nada a se fazer. O Corinthians pega o Fortaleza. Eu acho o valor no Fortaleza menos 0,25. Eu não acho que o Fortaleza vai ser derrotado pro Corinthians em casa, não. O Corinthians vem de uma boa campanha sólida, né? O Corinthians vem tomando poucos gols aí. Se não me engano, é a melhor defesa da Série A, né? Sete gols tomados, assim. Mas eu acho que o Fortaleza é uma equipe bem melhor do que a do Corinthians. Um ataque bem interessante com 18 gols, inclusive. Então eu acho que, assim, tem valor no Fortaleza menos 0,25. Beleza? Série B. Esses jogos aqui eu já falei da Série B. São jogos que acontecem na sexta-feira. Já falei, você tá vendo esse vídeo na sexta também. Mas já falei lá no Bom Dia Apostador. Se você não viu, vê lá. Beleza? O Operário vai enfrentar o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. Pra mim, linha justa. Linha justa. Ah, mas o Grêmio Esportivo Brasil é muito ruim. É um time fraco. Mas, meu, o Operário também não é o Barcelona, né? Eu não acho que tem algo de diferente. É menos 0,75 mesmo. Tem tudo pra ganhar, mas a linha tá bem justa. O Botafogo pega o Cruzeiro. É dois times bem aquém, né? Dois times bem ali, né? Bem, bem molho de salsicha ali, né? Água de salsicha. Eu tô fora. Também não faço aumentada aqui, não. É Confiança e Vitória. Eu já gosto do DNB de Vitória. Inclusive, esse Vitória já tem mais 0,25. Tá vendo quanto aqui? 1,75. É o melhor preço via ISN utilizando a Panther Place. Aliás, faz um favor pra tua carteira. Para de apostar em Bookmaker, porcaria. E vai apostar em odds asiáticas, né, velho? Fala sério. Aqui tem ódio pra caramba. Forte. E o Brusque enfrenta o CSA. Eu gosto também desse Brusque, menos 0,25. Então, pra mim, na Série B, eu vou esquipar esses dois primeiros jogos. O Vitória, eu já vou fazer o mais 0,25 ou o DNB. Vou esperar um pouquinho pra decidir. E o Brusque, eu vou pro live, mas eu devo pegar esse menos 0,25. Acho que até o minuto 5 e 10, esse menos 0,25. Deve bater o 98, 2, alguma coisa do tipo. Acho que a gente vai ganhar alguns tickets importantes. Beleza? Galera, é isso. Beleza? Uma rodada aí muito... É... A rodada não tá ruim assim. Não tá carne de pescoço nessa rodada, não. Uma rodada razoável. A gente dá pra você trabalhar aí de forma com calma, com paciência, encontrar os valores aos poucos. Tudo bem? É isso aí. Então, um grande abraço pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.